Hoje é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Infantil. Para as vítimas, uma dor que grita em silêncio e que deixa marcas físicas e psicológicas por toda a vida. Mãe da pequena Brooklyn, Nicole vive em Nova Iorque com o pai dela. A relação com a mãe se desgastou ao longo da vida, principalmente porque, segundo Nicole, ela não acreditou nos relatos de abuso sexual que a filha sofria. Dos oito aos quinze anos, um tio aproveitava os fins de semana para violentar a pequena Nicole. O meu tio era uma pessoa legal, era uma pessoa legal com as crianças, era o tio de brincadeiras. Mas em momentos que a gente estava sozinho, ele chegava e tinha esses ataques de abuso. Então era muito confuso na minha cabeça eu falar, porque até mesmo a minha mãe falou Ah, mas você tem certeza que não é um carinho de pai? É muito confuso você como criança, você entender. Eu sabia que era alguma coisa errada, mas porque não me validaram, eu tinha um receio e eu tinha um medo, porque eu gostava dele ao mesmo tempo. Hoje, como fotógrafa, ela trabalha para que outras meninas e mulheres tenham uma relação de amor e respeito com o próprio corpo. E já pensa em como evitar que a própria filha sofra qualquer tipo de abuso. Qualquer coisa que acontecer com ela, se ela vier contar para mim, eu vou tomar partido, eu vou tomar alguma providência. A preocupação de Nicole é legítima. É que, segundo vários estudos, abusos infantis se repetem dentro das famílias em círculos, às vezes, infindáveis. Estudos da PUC Nacional e especialmente da PUC Rio, eles têm um curso de pós-graduação só sobre abuso, violência a crianças, que quase 98% a 99% dos abusadores foram abusados e esse ciclo nunca termina. No Brasil, dados divulgados pelo governo federal mostram que entre 1º de janeiro e 12 de maio deste ano foram registradas mais de 6 mil ocorrências de violência sexual contra crianças e adolescentes. Na maioria dos casos, as vítimas foram meninas na faixa etária de 12 a 14 anos. Mas também foram feitas mais de 5 mil denúncias de crianças entre 2 e 4 anos abusadas sexualmente. Os dados também mostram que esse tipo de violência cresce no Brasil. De 2019 para 2020, os registros aumentaram 23%. As meninas são as maiores vítimas, mas os meninos também sofrem abusos. Com os meninos, o que a gente percebe também, os estudos apontam, que a recorrência é muito menor e a situação é de maior violência, infelizmente. Não há na sedução como há com a menina. As mulheres ainda são objetos de prazer continuado, de ofensa gradativa. O Disque 100 recebe denúncias de todo o país sobre abusos e estupros. E denunciar é uma das formas de mudar essa tragédia silenciosa, que destrói a infância e afeta a vida toda de milhares de pessoas. A denúncia precisa ser feita. Todo tratamento na rede SUS ou na rede privada, de psicoterapia, de ajuda para essa criança. O abuso está no outro, não está em você, não está no que você é. Para mim, esse é o meu objetivo hoje em dia.